Ela não tinha culpa de nada e por nada se foi Abandonada, sem luz, sem herói Sem coração é minha alma que dói Quem foi que sangrou? Olha a maldade que nos dominou Somos a frente da série de tal, que é o que me apresente e faltou Esse é o inferno que o mundo criou A crueldade nos apresentou, muitos em caros sem ela estão Tantas mazelas, miséria, pavel, nós já nascemos criató O que foi que a vida me transformou? O que foi que a vida me transformou? Eu não me mostro triste, noites eu vivi Vendo seus olhos serenos chamar Meu nome ouvi, eu não consegui Nem sequer fala, vai me optar Eu não sei o que eu vou Porque só conheço a canaí Luz eu Eu não sei o que eu vou Porque você arrancou meu coração E pensa que eu não sou perfeito Mas não precisava acabar desse jeito E não nos espera através do meu peito Que goste, turi Eu não sei o que eu vou Eu só sei que é tarde Pra eu te entender Perder Sem ela vou ficar Vem tudo acabar O mundo desabar Como continuar? Ela Caminhando Sobre as nuvens Mas é o coração Hoje lacerado Pelo mal Esse é o caminho da dor Passo os lagos onde estou Me respondo o que estou Já não sei mais quem eu sou Eu não sei mais quem eu sou Eu não sei o que eu vou Porque só conheço a canaí Luz eu Eu não sei o que eu vou Porque você arrancou meu coração E pensa que eu não sou perfeito Mas não precisava acabar desse jeito E não nos espera através do meu peito Que goste, turi Eu não sei o que eu vou Eu só sei que é tarde Pra eu te entender Perder Perder Eu não sei o que eu vou Por que eu vou E eu não sei o que eu vou E eu vou Mano esses terráqueos tão me achando arrogante Desculpa é que eu vim de um planeta distante Um velho milenial Mais um novo gênio Mundo me vendo Como um rico do meu poder vai Corre nas minhas veias Que quem cai Não se perdeu, só renasceu Quantos não sonham em ser como eu Porque seu trono esse trono é meu Eu tenho meu sangue pra criar esse novo mundo Mano eu sou doer Com o meu renegar Com o meu renegar Com o meu renegar E negar E negar Com o meu renegar E negar E negar E negar Querem Meus vas, meu glá Terem Meus vas, meu glá Não é magia Não sou mercis Mas uma criança Da profecia Pode me chamar de bebê de nós Tô soltando bombas Quero que se foda Além da compreensão Dono dessa dimensão Tantos fios Me tornam Eu sou Deus da destruição Ouvi dizer que é fácil fazer tudo que eu faço Então por que não faz? Ninguém mais é capaz Nunca vão me alcançar Eu vim pra te lembrar Eu vim pra te lembrar Eu vou cantar Seis mojas votar Eu vim pra te lembrar Com o meu renegar E negar E negar Com o meu renegar E negar Com o meu renegar E negar NALALALA INEGA NALALALA INEGA